Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Cuca muito cheia não cola É papo que eu não quero curtir Vou até a porta da escola Vitamina pode sair Quero ver quem sempre fica Quero ver quem tem razão Sai comigo que ela fica Ouça o que tem o cabeção Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Cuca muito cheia não cola É papo que eu não quero curtir Vou até a porta da escola Vitamina pode sair Quero ver quem sempre fica Quero ver quem tem razão Sai comigo que ela fica Ouça o que tem a cabeça Você viu o cabeça por aí Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Mas você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não Você viu o cabeça por aí Eu não, eu não, eu não O que é que a gente faz com ele é dar um beijo nele Mas o que é que a gente faz com ele é dar um beijo nele Mas o que é que a gente faz com ele é dar um beijo nele Mas o que é que a gente faz com ele é dar um beijo nele Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal